E nesta sexta-feira santo, um espetáculo encantou uma multidão. Cerca de 5 mil pessoas acompanharam nesta madrugada a encenação da Paixão de Cristo em bálsamo. Os fiéis percorreram 4 quilômetros a pé em um ato de fé e devoção. A Praça da Igreja Matriz é o palco onde tem início a apresentação da Paixão de Cristo. Olhos atentos, atenção a cada detalhe. O gesto do Lava Pés, a partilha do pão e do vinho. Tomai e comi. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Na última refeição, Jesus demonstra humildade e anuncia o que está por vir. A traição de Judas, a negação de Pedro. E pede que o mandamento maior de amar uns aos outros seja seguido. O que motiva é ver as pessoas que vêm de fora, vêm de longe, pagam a promessa, mas vêm por conta do amor a Jesus e aquilo que ele fez por nós e pela nossa salvação. Em alguns momentos, a plateia podia acompanhar tudo bem de pertinho. A guarda romana passa em meio à multidão. Jesus é condenado, acusado de blasfêmia e tem início o Calvário. Enquanto a encenação segue com Jesus carregando a cruz, a plateia começa a caminhada de mais de 4 quilômetros. Nos primeiros quarteirões, ainda dentro da cidade, o asfalto ajuda. E o povo que veio de toda a região continua orando. É maravilhoso, muito bom. Mexe muito com o emocional da gente. É muito rico, é uma fortaleza para a gente. Conhecer as histórias bíblicas é diferente de acompanhar a mais forte delas, tão de perto. Já na estrada de terra, encontramos seu Luiz. Descalço, ele caminha em ritmo acelerado. E conta que traz um pedido especial no coração, o de conseguir um emprego. Muitos empregos. A gente, com a PECA, a gente chega lá, né? Conseguir um emprego. Em meio à escuridão, a multidão continuava a caminhada até o cruzeiro, onde foi encenada a última parte do espetáculo. As marteladas são um verdadeiro martírio para os ouvidos de quem tem fé. Todos prontos, é hora da crucificação. Difícil segurar a emoção. É muito bom, né? É maravilhoso. É uma coisa assim que a gente fica muito emocionado. Cada um que está aqui tem um sentimento por dentro que toca e motiva todo mundo. No apogeu, depois de tanto sofrimento, Jesus é carregado, morto. Um silêncio pesado toma conta do local. Ao final, o sentimento de Renan está à flor da pele. Ele conta que há sete anos participa da encenação da paixão. E hoje, fez a estreia no personagem principal. Eu volto naquela época. Eu vivo. Muito obrigado. Como eu vim em Carrega na Cruz, eu venho meditando, pensando o que Jesus sofreu, o que foi a vida dele, o que aconteceu durante o caminho do Calvário. Quase 5 mil pessoas acompanharam a 21ª encenação da Paixão de Cristo aqui em Bálsamo. Um espetáculo que durou mais de três horas e terminou já com o dia amanhecendo. Uma experiência que marcou atores e plateia. Eu acredito que seja fé. E hoje, também em Rio Preto, tem a encenação da Paixão de Cristo. Será na Basílica de Nossa Senhora Aparecida, no bairro Boa Vista. A apresentação começa a partir das sete e meia da noite. Logo em seguida, vai ter a procissão. Logo em seguida, vai ter a procissão.